Internet das Coisas é uma realidade, começa a ter casos de sucesso no Brasil. O que é preciso fazer para avançar mais? A Bini tem discutido bastante esse assunto, como coordenador também da Convenção da Internet, a gente apresentou algumas sugestões para o governo, mas eu acho que tem alguns pontos específicos que a gente poderia destacar. Primeiro, ele precisa ter esse plano nacional de IoT, para a gente saber o que vai ser oferecido, para a gente poder ajudar nessa tarefa. A gente vê aí os outros países, a Comissão Europeia, vários projetos para começar efetivamente ou desenvolver várias aplicações de Internet das Coisas e a gente aqui não está tendo ainda, porque depende isso aí de fundos, por exemplo. É preciso ter fundos do governo para poder desenvolver a Internet das Coisas. Não vai começar sozinho isso. É preciso, está sendo feito assim na Europa, está sendo feito nos Estados Unidos, está sendo feito na Ásia. Os governos estão alocando fundos, alguns reembolsáveis e até alguns fundos não reembolsáveis. A gente tem algumas iniciativas já pontuais acontecendo aqui no Brasil, o BNDES tem ajudado nisso, mas ainda está muito tímido, então isso precisa ser mais massificado. A gente precisa resolver o problema dos impostos também, sobre dispositivos de Internet das Coisas. Então, pagando a quantidade de impostos que tem, como é que a gente vai, isso não vai conseguir deslanchar se não houver uma repensada na parte de taxas e tarifas de impostos que envolvem dispositivos de Internet das Coisas. A parte regulatória também é super importante, tem alguns aspectos de certificação de produtos. Como é que a gente pensa em 25 bilhões de dispositivos colocados na rede e você tendo que certificar cada um deles e gastando e levando o tempo que é necessário para fazer isso, que se leva hoje em dia. Então, é preciso ter uma agilidade, precisa modificar um pouco a regulamentação para permitir isso. A questão da qualidade também, é preciso ver essa parte regulatória também referente à qualidade e, principalmente, conectividade. Não existe Internet das Coisas sem uma boa conectividade. Então, tem que acelerar o 5G, tem que acelerar a migração do 2G para o 4G, pelo menos, para a gente ter uma boa conectividade para poder suportar as aplicações de Internet das Coisas. Patente é outra coisa que tem que ser. O Internet das Coisas vai dar oportunidade para um monte de vários dispositivos de desenvolvimento, de novas soluções que vão ser patenteadas. As pessoas precisam de ter uma proteção de patentes em relação a isso. Então, existem vários aspectos conjuntos que são precisos associados, alguns a fundos, outros a tecnologia, outros a aspectos regulatórios. Tudo isso precisa ser revisto à luz da... A regulamentação que existe hoje está aí funcionando. Ela é boa, mas ela é boa pensando em uma realidade do passado. A gente tem que fazer, ver essa regulamentação nova, pensando na realidade do futuro. O que que impacta isso? Como é que isso deve ser modificado para poder atender a necessidade das novas tecnologias, das novas soluções de Internet das Coisas que estão por vir?